E começa hoje a Semana do Brasil, uma campanha do governo federal em parceria com setores ligados ao comércio e à indústria para incentivar o consumo e estimular o patriotismo. Vamos a São Paulo, Ricardo Ferraz tem os detalhes pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Algumas lojas do comércio popular aqui em São Paulo abriram mais cedo para oferecer descontos que chegam a até 80%. Essa aqui, onde nós estamos, no Largo 13, na Zona Sul da capital paulista, por exemplo, levantou as portas às 6 horas da manhã. A gente vê que a loja está toda aí decorada com as cores da bandeira do Brasil e o movimento está aumentando. A iniciativa faz parte da Semana do Brasil, uma ação articulada entre o governo federal e empresários para incentivar o consumo e a economia. De hoje até o dia 15 de setembro, algumas lojas que aderiram a essa iniciativa vão oferecer promoções e descontos em todo o Brasil. Mais do que uma Back Friday brasileira, essa Semana do Brasil tem também como objetivo resgatar o sentimento de patriotismo do povo brasileiro. A iniciativa foi inspirada em outros países que também fazem promoções em datas nacionais. E eu vou devolver para você aí no estúdio, viu Renata? Porque eu vou correndo atrás de uma fritadeira que eu já vi aqui que está com preço excelente. Vai lá, Ricardo. Aproveita aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.